Presidente Lula chega ao Rio Grande do Sul para acompanhar as ações de apoio ao Estado que sofre com as fortes chuvas. Sancionada a lei que isenta de pagar imposto de renda quem ganha até dois salários mínimos. Reforma tributária, produtos e serviços de educação e saúde pagarão menos impostos. Brasil livre da febre actosa, 21 estados e o Distrito Federal são reconhecidos sem a doença. E no quadro Brasil contra fake, você vai ver como não cair em notícias falsas sobre as vacinas contra Covid-19. Quinta-feira, 2 de maio, o Brasil em Dia começa agora. Olá, muito bom dia para você. São nove e meia da manhã. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais do canal GOV. O presidente Lula chegou agora há pouco ao Rio Grande do Sul para levar apoio ao Estado que sofre com chuvas intensas que já provocaram aí mortes e deixaram desabrigados. Vamos ao Palácio do Planalto falar com a repórter Márcia Fernandes, que tem mais informações para a gente. Bom dia, Márcia. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, saída do presidente Lula ao Rio Grande do Sul é para visitar esse Estado que tem sofrido com as chuvas intensas que deixou mortos e desabrigados nos últimos dias. Ele vai visitar as áreas atingidas da região da cidade de Santa Maria, que fica a cerca de 290 quilômetros da capital Porto Alegre. Lá ele vai encontrar com o governador do Estado, o Eduardo Leite, e também com outras autoridades na base aérea de Santa Maria. E além do presidente Lula, também estão nessa comitiva o ministro dos transportes, Renan Filho, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e também os ministros do desenvolvimento regional, Valdez Góes, e da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Todos eles foram junto do presidente para conferir essa situação lá no Rio Grande do Sul. A Defesa Civil Nacional está lá, está acompanhando de perto e dando apoio aos municípios atingidos pelas chuvas. Teve uma reunião, foi registrada uma reunião com técnicos do governo federal, representantes do governo federal, também técnicos do Estado e dos municípios que participaram juntos e detalharam as previsões meteorológicas para os próximos dias e também como vão se organizar para lidar com essas chuvas nos próximos dias. Segundo a previsão do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, estão previstas mais chuvas para a região nos próximos dias. É uma chuva acima da média do que é previsto para essa época do ano por lá. Outra situação preocupante é com a operação das usinas, principalmente a usina de Jacuí. A NEO disse que está acompanhando de perto como que fica a situação dessa usina na região e já foi acionado um plano de emergência também. E o ministro da cidade, Jader Filho, que faz parte dessa comitiva do presidente Lula, ele falou que deve implementar as ações na região por meio do programa Minha Casa Minha Vida Calamidade. Vamos ver. Quero aqui também prestar a minha solidariedade às famílias, perder os seus entes queridos, perder as suas casas. Vamos também disponibilizar aos prefeitos, ao governador Eduardo Leite, diversas ações, sejam as ações de prevenção do PAC ao Rio Grande do Sul, como casas do Minha Casa Minha Vida Calamidade, seja urbano como rural. Olha, e o Ministério dos Transportes, ele divulgou uma nota falando que está acompanhando de perto a situação da região, dizendo que monitora as rodovias que foram interditadas, onde houve deslizamentos e também quedas de barreira. Todo o trabalho está concentrado na liberação das estradas federais que foram interditadas no Estado. As Forças Armadas também estão na região, eles contam com 12 embarcações, 5 helicópteros e 43 viaturas, além de equipamentos de engenharia para transporte de material e de pessoas. As ações em apoio à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros, então as Forças Armadas também estão trabalhando com essa grande equipe para ajudar nessa questão das chuvas do Rio Grande do Sul. E olha, Vanessa, tem um balanço que foi divulgado ontem, às 6 da tarde, são 114 municípios afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul, cerca de mil pessoas estão em abrigos, 10 pessoas morreram, são 3.400 desalojadas, 21 pessoas ainda estão desaparecidas. Esse foi o balanço das agentes divulgado ontem, às 6 da tarde, pela Defesa Civil do Estado. Então, uma situação muito grave no Rio Grande do Sul, que o presidente está acompanhando de perto. Voltamos com você, Vanessa. Ok, Marcinha, muito obrigada e bom trabalho para você. Vamos falar agora do Dia do Trabalhador. Nesse 1º de maio, o presidente Lula esteve em São Paulo e durante o evento das centrais sindicais, ele sancionou a lei que isenta de pagar imposto de renda quem ganha até dois salários mínimos. Durante o evento, o presidente Lula sancionou o projeto de lei que altera os valores da tabela progressiva do imposto de renda. De acordo com o projeto, quem ganha até 2.824 reais por mês não precisará pagar imposto de renda. Olhar na cara de cada trabalhador, de cada trabalhadora, de cada aposentado, de cada aposentada, de cada adolescente e poder dizer para vocês, esse país vai tratar com muito respeito 203 milhões de homens e mulheres que moram nesse país. A economia brasileira já voltou a crescer, o salário já voltou a crescer, o imposto de renda, eu prometi para vocês que até o final do meu mandato, até 5 mil reais as pessoas não pagarão imposto de renda. E estou dizendo para vocês, a palavra continua em pé. A partir de hoje, quem ganha 2.864 reais paga zero de imposto de renda e nós vamos chegar a 5 mil. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, lembrou a lei que garante equiparação salarial entre homens e mulheres na mesma função. E criticou empresas que não fornecem informações sobre o tema. Mais de 50 mil empresas prestaram as informações corretamente, que nós vamos trabalhar os dados. 16 mil empresas, presta atenção só nisso, 16 mil empresas que não têm obrigação de mandar o relatório, que abaixo de 100 trabalhadores também mandaram as informações porque querem dar transparência. Agora, tem 208 empresas, de 50 mil, 208 empresas que foram ao judiciário para não ser obrigada a prestar as informações. É legal que me, se está escondendo porque deve ter alguma coisa errada, né? O ministro Luiz Marinho também comemorou a geração de empregos durante o governo Lula. 15 meses de governo, 2 milhões e 220 mil novos empregos com carteira assinada. Esse trimestre, esse ano, 34% acima do primeiro trimestre do ano passado. A renda da classe trabalhadora está crescendo, a massa legal está crescendo. Na ocasião, o presidente Lula também assinou o decreto de promulgação da Convenção e Recomendação sobre o trabalho decente para as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos. O presidente também falou sobre a possibilidade de criação do que chamou de Banco de Terra, um projeto do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que resolveria a questão da ocupação de terras por movimentos sociais, oferecendo áreas pré-determinadas pelo governo. Ele apresentou pela primeira vez a meu pedido um banco de terra, um banco de terra, porque eu quero oferecer por sem terra, quero oferecer para a CONTAG, quero oferecer para a FETRAF, para todo mundo que quer reforma agrária, que não precisa mais invadir terra, porque nós temos uma prateleira de terra para que as pessoas possam escolher para ir trabalhar. E por falar em trabalhadores, os nascidos em maio já podem sacar parte do valor das contas do Fundo de Garantia, o saque aniversário do FGTS. Vamos saber mais detalhes ao vivo, direto de São Paulo, com a repórter Fernanda Cruz. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Vanessa, e a quem nos acompanha. Quem nasceu em maio já pode fazer o saque aniversário do FGTS de hoje até o dia 31 de julho. Depois desse período, o valor retorna para o fundo. No aplicativo do FGTS também é possível optar pelo saque aniversário ou programar a transferência deste dinheiro, sem custo, para qualquer conta e qualquer agência, mas é preciso que essa conta esteja em seu nome. Aqui nas agências da Caixa também é possível fazer todos esses procedimentos. Para quem tem o cartão cidadão, é possível fazer a retirada em casas lotéricas e terminais de autoatendimento. A opção do saque aniversário foi criada em 2019 e utiliza parte do saldo do FGTS, de contas ativas e inativas. Em caso de demissão, é possível sacar apenas os 40% da multa recisória que é paga pela empresa e não é possível retirar, então, o valor total do FGTS. Vanessa? Ok, obrigada e bom trabalho para você. Você escutou aí as informações da Fernanda Cruz, direto de São Paulo. E os aposentados e pensionistas do INSS, que ganham mais de um salário mínimo, começam a receber hoje a antecipação do 13º salário. O pagamento vai até o próximo dia 8, com as datas definidas conforme o dígito final do NIS. Veja a seguir, 21 estados e o DF são reconhecidos sem incidência da febre aftosa e mais de 400 mil famílias do semiárido vão ser beneficiadas com cisternas. A gente volta já, já. Estamos de volta e vamos falar de um projeto selecionado pelo BNDES por meio do programa Ser Tão Vivo, que vai beneficiar mais de 400 mil famílias da região do semiárido brasileiro. A gente vai ao vivo ao Rio de Janeiro saber os detalhes com a repórter Cláudia Boiunga. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. O projeto tem o objetivo de ajudar a população afetada pela seca no Nordeste brasileiro. No total, serão 1,8 bilhão de reais, que serão destinados a nove estados nordestinos. Com esse dinheiro, que será executado, o projeto será executado pelo programa 1 milhão de cisternas do semiárido, que foi selecionado pelo BNDES, vão, agricultores familiares, comunidades tradicionais e povos indígenas, vão fazer, investir em tecnologias para armazenar, construir e reutilizar água em cisternas, como em cisternas para a captação de água da chuva. O Sertão Vivo envolve os próprios agricultores na construção dessas cisternas. Os recursos saem do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, do BNDES e do Green Climate Fund. Vanessa, essa iniciativa vai beneficiar 400 mil famílias em vulnerabilidade social no semiárido brasileiro. Eu volto com você. Ok, Claudinha. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí, viu? Brasil livre da febre aftosa. 21 estados e o Distrito Federal foram reconhecidos nacionalmente, sem a incidência da doença. O resultado veio após campanhas de vacinação realizadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A doença é causada por um vírus altamente contagioso, com impacto econômico, atingindo principalmente bovinos, suínos, caprinos e ovinos. No ranking mundial de produção de carne bovina, o Brasil fica em segundo lugar e em primeiro na exportação do produto. Segundo o IBGE, só o rebanho bovino passou de 234 milhões de cabeças em 2022. E hoje à tarde está previsto o anúncio do reconhecimento de status sanitário do Brasil como livre de febre aftosa pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. O assunto agora é o G20. Com o Brasil na presidência do bloco, a agricultura familiar ganhou espaço pela primeira vez nos debates desse Fórum Mundial. E na segunda reunião do grupo de trabalho, o Brasil destacou o papel dos agricultores familiares no enfrentamento da fome. Garantir comida no prato do brasileiro por meio de políticas e ações de abastecimento, armazenamento e controle de preços de produtos agrícolas. Essa é uma das principais funções da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E para conhecer melhor esse trabalho, representantes de países que integram o G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, fizeram uma visita técnica à unidade armazenadora de Brasília. Segundo o IBGE, já são 24 milhões de brasileiros e brasileiras, dos 33 que passavam fome, que saíram dessa condição. Obviamente que está aí a valorização do salário mínimo, que aumenta todo ano acima da inflação, está aí o aumento também do Bolsa Família, mas está justamente essa ação que a Conab faz. A compra dos produtos da agricultura familiar, para ajudar a combater a fome não só na quantidade, mas também na qualidade necessária. O encontro é uma preparação para a reunião ministerial do grupo, que vai ocorrer em setembro, e para a cúpula de líderes do bloco G20, que acontecerá no Rio de Janeiro, em novembro deste ano. Além desta visita ao armazém da Conab, as delegações também conheceram propriedades de agricultores familiares e uma cooperativa de laticínios. A ideia é vivenciar, na prática, os impactos das políticas públicas para o setor. É um exemplo concreto de combate à fome, de superação da pobreza no campo, de produção de alimentos, produção de alimentos saudáveis, e de como chegar a esses alimentos saudáveis na mesa do povo do Brasil. E isso também serve de exemplo para o mundo. E por falar em G20, o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, participou da abertura da Conferência do Grupo de Trabalho de Economia Digital. A promoção da integridade da informação foi o tema principal do debate. Ao lado de representantes da ONU e da Unesco, o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, fez a abertura oficial da conferência. Ele falou das ações do Brasil e de outros países para o combate à desinformação e destacou a importância da regulação das plataformas digitais. Entendemos que é fundamental se avançar na regulação democrática das plataformas digitais. O modelo de negócio das empresas favorece a disseminação da desinformação e do discurso de ódio. As plataformas precisam ter mais responsabilidade para garantir que o ambiente digital não seja usado para a disseminação de conteúdos ilegais. O ministro destacou que os impactos causados pela desinformação são enormes, porque trazem a instabilidade econômica e política, o questionamento do sistema eleitoral e o negacionismo em temas como vacina e mudanças climáticas. O ministro informou ainda que o Brasil tem atuado para soluções abrangentes e democráticas no âmbito internacional para a promoção da integridade da informação. Nosso país aderiu à parceria informal e democracia que reúne 52 países, promoveu esse debate no âmbito do Mercosul e assinou uma série de acordos bilaterais com países como Alemanha, França e Reino Unido para a realização de ações conjuntas para a promoção da integridade da informação. Estamos interessados em fortalecer a cooperação direta com o país do sul global, especialmente aqueles que vivem realidades similares às nossas. Durante o evento, Paulo Pimenta fez referências às mudanças climáticas e mencionou a situação do Rio Grande do Sul, que passa por dificuldades pelas fortes chuvas que tem assolado o Estado nos últimos dias. E terminou o discurso falando da importância do G20 para a comunidade mundial. Acreditamos que o G20 precisa ser o espaço para afirmar a importância da humanidade e buscar a convivência política, pacífica e democrática. De fortalecer a solidariedade e a empatia entre todos nós e de promover de verdade um mundo mais justo e sustentável. E a questão dos direitos humanos na internet também fez parte das discussões do G20 Brasil na capital paulista. Para o governo, o respeito ao tema virá quando as grandes empresas se responsabilizarem pelo que divulgam na rede mundial de computadores. Como garantir liberdades fundamentais na internet? O combate à desinformação e ao discurso de ódio online foi o tema debatido nessa mesa do G20, que contou com a participação do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, que falou que a regulação das redes sociais é fundamental para a democracia. Quem tem um ambiente que ganha dinheiro com isso, tem que estabelecer um índice de controle para que não haja violência, porque não haja violação de direitos, porque as pessoas não se agridam, certo? Então é preciso que haja responsabilidade, como em qualquer ambiente da vida que a gente está. Então, regulação é isso. Regulação não é para tolerar a liberdade de expressão, não é para impedir que vozes diferentes e ideias diferentes se manifestem, mas pelo contrário, para garantir que essas vozes se manifestem, que não sejam vítimas de nenhum tipo de agressão ou de algum tipo de cerceamento. O ministro destacou ainda que termos como soberania, liberdade e direito não são compatíveis com o comportamento das poucas empresas de mídia social que não são responsabilizadas por dar espaço a quem propaga desinformação e discursos de ódio. Nem sempre teve rede social. Eu cresci e não existia rede social, na época de adolescente. Então, as formas de manifestação da violência e do ódio tinham uma outra forma histórica. Hoje nós temos que estar preocupados com essa porque ela está tendo repercussões na vida institucional, na democracia, enfim. E por isso que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção em relação a isso. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, participou do evento e destacou a importância do conhecimento indígena para frear a crise climática e também comentou sobre o combate às fake news. A gente está produzindo conteúdos, estamos fazendo esse debate também nos territórios, nas assembleias, nos encontros, para que todos os indígenas possam estar falando também em todos os ambientes que estejam presentes, né? E as pessoas poderem entender e aprofundar também o seu conhecimento em relação ao papel dos povos indígenas no combate à crise climática. A seguir, no quadro Brasil contra a fake, você vai ver como não caírem notícias falsas sobre a vacina contra a Covid-19 e produtos e serviços de educação e saúde pagaram menos impostos com a reforma tributária. A gente volta em instantes. Estamos de volta e hoje é dia do quadro Brasil contra a fake. E a gente mostra para você como não caírem notícias falsas relacionadas à vacinação contra a Covid-19. Veja na reportagem de Carolina Lima. Vacinas salvam vidas. No entanto, redes de notícias falsas têm divulgado que as vacinas contra a Covid-19 estariam relacionadas a uma falsa teoria chamada câncer turbo. Segundo essa teoria, pessoas vacinadas contra a Covid, especialmente com vacinas de RNA, estariam desenvolvendo tipos de câncer de rápido crescimento. Mas atenção, essa notícia é completamente infundada. Nesses conteúdos que circulam no mundo virtual, foram citadas também, em verdade, desenvolvendo a princesa Kate Middleton, da família real britânica, que recentemente anunciou estar com câncer. As redes de fake news alegam que o surgimento da doença seria resultado das vacinas contra a Covid-19, mas o Ministério da Saúde garante que as vacinas são seguras e protegem vidas. Segundo a pasta, o termo câncer turbo foi adotado por grupos antivacina para instigar medo e desconfiança quanto à segurança dos imunizantes. Este conceito se baseia em relatos isolados e especulações desprovidas de qualquer base em pesquisa científica confiável. Além disso, o Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos afirmou categoricamente que não há evidências de que as vacinas contra a Covid-19 causem câncer ou comprometam a saúde das pessoas nesse aspecto. Então, não caia nessa e fique atento. As vacinas contra a Covid-19 são seguras e representam uma ferramenta fundamental no controle da doença e na proteção da saúde pública. Para evitar cair em fake news, se informe por meio de fontes confiáveis e não propague teorias infundadas que podem gerar medo e desconfiança. O Polo Industrial de Manaus vai contar com 1 bilhão e 730 milhões de reais em novos investimentos. O recurso vai ser usado em 26 projetos que devem gerar 1.028 postos de trabalho e que podem representar aí um faturamento de mais de 8 bilhões de reais em três anos. A decisão foi aprovada em reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, que contou pela primeira vez com a participação do Ministério dos Povos Indígenas. O destaque entre os projetos foi a diversificação e atualização da BYD, indústria de baterias, que envolve a produção de baterias para ônibus elétricos na Zona Franca de Manaus. E olha, a cidade de Manaus, que falamos agora, é um dos municípios amazonenses atendidos por programas e projetos do governo federal. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos dados disponíveis no Comunica.br, a plataforma que mostra com transparência as entregas do governo federal. Você consegue ver aqui que Manaus tem uma população de pouco mais de 2 milhões de pessoas, Lá quase 4 mil famílias conquistaram imóveis financiados pelo Minha Casa Minha Vida. Olha aí que maravilha. Com investimentos de quase 570 milhões de reais. A cidade também recebeu financiamentos para projetos de inovação no valor de 23 milhões e 600 mil reais. E teve também o aporte de mais de 27 milhões de reais para alimentação escolar, que atendeu 506 escolas da rede pública de ensino. Você sabe, acesse gov.br barra comunica.br para saber mais sobre o seu município ou alguma outra cidade ou região do país. Ruas mais seguras. Este mês marca a campanha de conscientização sobre a segurança no trânsito e direitos e deveres de motoristas e pedestres. É o Maio Amarelo. E por falar nisso, a Carteira Nacional de Habilitação está mais inclusiva. Agora é permitido o uso de vestimentas religiosas, como turbantes, além de véus e lenços para pessoas em tratamento de saúde, desde que mantenham face, testa e queixo visíveis. De acordo com o governo, a medida foi adotada para garantir a liberdade de religião, além da inclusão e do respeito às crianças. O padrão de fotos para documentos oficiais costuma ser bem rígido. As pessoas que renovam a Carteira de Habilitação, por exemplo, não podem usar bonés e nenhuma peça de vestuário que cubra a cabeça. Mas essa regra costumava criar alguns constrangimentos em casos de motoristas que usam hábitos religiosos, véus e lenços por questões de tratamento de saúde. Foi por isso que o Conselho Nacional de Trânsito decidiu modernizar o padrão de fotografias para emissão e renovação da CNH em todo o país. Ficou claro agora que não é possível mais fazer, impedir a pessoa de exercer a sua liberdade de religião por meio do vestuário, nesse momento de obter, coletar a fotografia para a CNH. Então o que a gente fez agora, o CONTRAN, foi deixar claro que existe essa exceção. Kézia Nova é muçulmana e ainda não sabia dessa mudança quando foi tirar sua primeira habilitação. A facilidade para fazer o documento foi uma boa surpresa para a jovem. Quando eu fui iniciar esse processo de habilitação, eu fiquei bastante receosa, não sabia como seria. Levei comigo um certificado de que eu era muçulmana. Fiquei preocupada se ocorreria tudo bem, de forma tranquila ou não. Mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Mas vale lembrar que o rosto, a testa e o queixo do motorista devem estar perfeitamente visíveis. E fica mantida a restrição ao uso de bonés, óculos e chapéus. Eu vejo um avanço em um marco, eu diria, eu costumo dizer um marco civilizatório mesmo. A ideia de você humanizar a legislação, obviamente sem atentar contra questões de segurança, me parece óbvio isso. Então, a comunidade muçulmana está muito feliz com essa iniciativa. Apoiamos integralmente a forma também como foi feita e faço coro a outras manifestações religiosas que também devem estar aí comemorando essa iniciativa. A reforma tributária está numa nova etapa, a de regulamentação. E no projeto enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional, está prevista a redução de impostos para serviços e produtos de saúde e educação. E também a redução de alíquota para diversas categorias de profissionais liberais. Saiba mais na reportagem de Luciana Colares, de Holanda. A proposta, que ainda precisa ser votada pela Câmara e o Senado, traz detalhes sobre a substituição dos cinco impostos em vigor hoje. PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS. IBS, pelos três criados pelo novo texto. IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, compartilhado entre estados e municípios. CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que é federal. E o IES, Imposto Seletivo, também federal. O IBS e a CBS compõem o novo Imposto sobre Valor Adicionado, o IVA Dual, coração da reforma tributária do consumo. Eles vão incidir sobre mercadorias e serviços, inclusive importados. E determinadas operações têm isenção ou redução de alíquotas dos dois tributos. É o caso da saúde e da educação, que tem uma previsão de impostos diferenciados. Na educação, a expectativa é de redução de 60% na alíquota para nove categorias de serviços. Ensino infantil, incluindo creche e pré-escola, educação fundamental, ensino médio, técnico de nível médio e superior, incluindo graduação, pós-graduação, cursos de extensão e sequenciais, educação de jovens e adultos, ensino de libras, braile e de línguas nativas de povos originários, educação especial destinada a pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. E para o ProUni, a CBS é zerada. Para a saúde, a lista é mais abrangente do que os benefícios de PIS, COFINS e ICMS que existem hoje. A CBS e o IBS serão reduzidos em 60% para 27 tipos de serviços de saúde, 850 tipos de medicamentos, 71 tipos de composições enterais e parenterais, 92 tipos de dispositivos médicos, 6 tipos de produtos de higiene pessoal e limpeza, produtos de cuidados básicos à saúde menstrual e ainda isenção total de CBS e IBS para 383 medicamentos, 17 dispositivos médicos, compras públicas de medicamentos, dispositivos médicos, composições enterais e parenterais e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual enquadrados nas listas de 60% e de 100%. Existem estudos indicando que a sociedade brasileira vai se tornar uma sociedade mais envelhecida para as próximas décadas. Então, a questão da tributação sobre essa área de saúde, ela visa já tentar resolver, a partir de agora, problemas relacionados ao acesso à medicação e aos próprios serviços de saúde. O objetivo principal é tornar o acesso à medicação e à saúde mais acessível. A proposta do governo federal inclui ainda 18 profissões que vão contar com a redução de 30% sobre a prestação de serviços. São aquelas intelectuais de natureza científica, literária ou artística, submetidas à fiscalização por conselho profissional. Advogados, arquitetos e urbanistas, assistentes sociais, bibliotecários, biólogos, contabilistas, economistas, economistas domésticos, profissionais de educação física, engenheiros e agrônomos, estatísticos, médicos veterinários e zootecnistas, museólogos, químicos, profissionais de relações públicas, técnicos industriais e técnicos agrícolas. Para este arquiteto e urbanista de Santa Catarina, o benefício vem como estímulo para os mais de 220 mil profissionais em todo o país, porque apenas 20% das construções no Brasil hoje contam com o serviço, que é essencial. Eu acredito, falando em nome do Conselho, que é um estímulo à formalização da profissão. Então, é óbvio que a gente fica bastante contente dessa conquista, porque isso não vem de agora, já vem-se há bastante tempo falando de ter uma redução na alíquota para estimular esse consumo do serviço da produção de arquitetura e urbanismo. E vamos terminar esta edição com uma notícia importante sobre a economia. Os investimentos vindos de outro país para o Brasil totalizaram 9 bilhões e 600 milhões de dólares em março deste ano. É o maior patamar desde 2012. No primeiro trimestre de 2024, o acumulado em investimento estrangeiro ultrapassou 23 bilhões de dólares. É o melhor resultado desde 2017. Os dados acabam de ser divulgados pelo Banco Central. O Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOV segue acompanhando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Daqui a pouco, na nossa programação, você confere ao vivo a situação do presidente Lula, após sobrevoar áreas afetadas pelos temporais do Rio Grande do Sul. Uma ótima quinta-feira para você. Tchau! 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 Tchau!